O carro é sinal de perigo. Nesta altura, a água pode entrar pelo escapamento e provocar um apagamento do motor. Se isso acontecer e você ficar preso dentro do carro, cercado por água que começa a subir, proceda da seguinte forma. Em primeiro lugar, peça apoio do Corpo de Bombeiros Militar, por meio do número 193. Não abra as portas, nem tente sair. Você poderá ser arrastado pela correnteza ou sugado para um bueiro aberto. Gire a chave sem dar a partida e abra os vidros completamente, pois caso o nível da água atinja a bateria, os vidros poderão travar, deixando os ocupantes do veículo presos. Solte os cintos de segurança e retire crianças de cadeirinhas e bebês confortos, para que não fiquem presas e aguarde o resgate. Conhecimento e prevenção salvam pessoas. Divulgue esse vídeo e ajude a protegê-las. Não deixe que a sua vida escorra por água abaixo. Não deixe que a sua vida escorra e a sua vida escorra por água abaixo. Não deixe que a sua vida escorra e a sua vida escorra. Obrigado.